E tem um assunto muito importante para tratarmos aqui, que é esse projeto de lei que foi rejeitado agora há pouco na Câmara, o senhor colocou, acabamos de rejeitar o requerimento de urgência do projeto de lei, era um requerimento de urgência do projeto de lei 1674-21, que criaria o passaporte sanitário, por um placar inédito de empate de 2-3-2 sim e 2-3-2 não, 232 votos dos dois lados aí, conseguimos impedir esse absurdo totalitário contra a nossa liberdade, estou lendo aqui o tweet do senhor. Realmente eu cheguei aqui muito extasiado, se pode dizer assim, muito empolgado, porque foi uma grande batalha que nós vencemos. Eu e o Adias, que nós há quase um mês estamos recebendo diversas pessoas nas nossas redes sociais, telefonemas, pedindo que nós nos posicionássemos contra o projeto de lei 1674-2021, que criava essa carteira sanitária e de imunização, alguma coisa nesse sentido, que é o passaporte sanitário, que na verdade é muito mais do que um passaporte sanitário. é um projeto que tornava exceção à liberdade e tornava regra à restrição de liberdade. Como que esse projeto, a gravidade que ele tem, que ele tinha, ou se ainda tem, para a sociedade, para o cidadão, para a liberdade. O projeto estabelece aqui que é um certificado de imunização e segurança sanitária com validade em todo o território nacional. E aí ele fala que ele será implementado por plataforma digital, com validade fixa, com base, entre outros, nos seguintes certificados na forma de regulamento. Certificado Nacional de Vacinação, Certificado Internacional de Vacinação, Certificado Nacional de Testagem, Certificado Internacional de Testagem. E aí começa a parte grave. O certificado de imunização e segurança sanitária poderá ser utilizado pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e municípios, para suspender ou abrandar medidas profiláticas, leia-se, preventivas, restritivas, de locomoção ou de acesso de pessoas a serviços ou locais públicos ou privados que tenham sido adotados na forma da Constituição Federal. É muito interessante esse dispositivo, porque ele já está tratando a liberdade como exceção. Ele diz que ele poderá abrandar as medidas restritivas caso os cidadãos estejam vacinados. É isso que diz o artigo 3º, com o objetivo de limitar a propagação do agente infecto-contagioso causador de surto ou pandemia. Até no artigo 1º ele fala que é para um controle de surto e pandemia, balela, para controle social. E aí depois, o certificado, o CCSS, Passaporte Sanitário, o titular do passaporte emitido por autoridade competente, vale verificado por meio eletrônico, desde que esteja portando, não poderá ser impedido de entrar, circular ou utilizar qualquer espaço público ou privado, assim como não poderá sofrer sanção, caso faça, desde que respeitar as medidas sanitárias profiláticas cabíveis. Ou seja, é uma demonstração de que eles já enxergam como se nós vivêssemos num estado de exceção e que eles só vão abrandar para aquele cidadão, caso ele esteja vacinado. Foi o que o professor Púvida falou. Estamos criando castas na sociedade. O cidadão vacinado e o cidadão não vacinado. O cidadão que pode gozar da sua liberdade de locomoção, não só de viajar, que é demonstração disso. Isso é para acesso a qualquer local público e privado. Ele está restringindo a sua liberdade, caso você não seja vacinado. E o cidadão que não é vacinado e que não tem direito a gozar de sua liberdade, de ingressar no supermercado, ingressar em shopping centers, clubes, estádios de futebol. Isso aqui foi um verdadeiro absurdo. Eu falei sobre isso na tribuna. Parece que esse projeto veio da Coreia do Norte. Assim, eu ficaria realmente muito chateado, muito angustiado, se nós tivéssemos perdido essa urgência hoje e estivéssemos votando esse projeto amanhã. Nós trabalhamos muito para poder conseguir esse número. E, assim, obviamente que a população fez a sua parte, o seu dever. Internet é muito importante. O pessoal ficar cobrando, mandando WhatsApp. Às vezes o pessoal até manda para mim WhatsApp pedindo para rejeitar. Eu até falo, pessoal, se no meu voto vocês já têm contrário. Você tem que cobrar dos outros, mandando WhatsApp, e-mail. Tem que realmente bombardear esses deputados para que tenham um resultado como esse e a gente fazendo o nosso trabalho por aqui.